A ideia é, nessa apresentação dessas várias expressões, nessa programação, nós traduzirmos exatamente qual é a nossa contribuição, o nível, a relevância da nossa contribuição. Então, atualização de percepção, ao mesmo tempo empoderamento da comunidade, porque a partir do momento que você mostra a relevância da contribuição, você está empoderando a comunidade e também promovendo uma integração cada vez maior entre os brasileiros, os americanos, enfim, toda a sociedade local e todos os estrangeiros que vivem aqui. A ideia da exposição surgiu exatamente ao notar que muito pouca gente, americanos, hispanos ou brasileiros, conheciam, sabiam que a calçada onde eles passam todo dia é de Burle Marx, ou o painel que eles gostam tanto no Bacardi, é de um brasileiro. Então, eu acho que daí surgiu a ideia de fazer o Miami Mix, How Brazil Became Part of Miami, para mostrar que aquilo vem do Brasil. Porque quando a gente passeia por Miami, a gente olha com olhos de ver Miami, a gente nota que alguns dos mais importantes ícones urbanos da cidade foram criados por arquitetos urbanistas e artistas urbanos brasileiros. Na medida que nós possamos demonstrar a nossa contribuição à sociedade da Flórida, haverá um empoderamento da comunidade brasileira, uma visão mais objetiva da nossa contribuição, que não são brasileiros que estão vindo aqui em busca de trabalho, ao contrário, nós estamos criando trabalho. Temos brasileiros em busca de trabalho, uma grande maioria, eu diria hoje, são pessoas com expertise, com talentos especiais, então é realmente uma grande contribuição. Ao contar, ao explicar essas contribuições brasileiras, nós estamos contando a história de Miami. Ainda não, eu diria hoje, eu diria hoje, o vídeo, eu diria hoje, Obrigado.